Eita molesta, peia do Brasil na Alemanha, mas foi pouco. Homem, o povo é cheio de fuleiragem e só reclama. Não foi a mesma coisa dos 7x1 na Copa. Quero nem saber, foi peia e pronto. Acho massa essas entradas dos times, parece videogame. É mesmo, Chicó, parece o PES. Eu sou do tempo do In The Level. Win The Level, lesado. Eu era menino, a gente falava errado mesmo. Conhece o time, Chicó? Só Romário. Peixe de fricote, homem. Hã? Ah não, esse eu conheço. Aí dentro. Bem amigos da fuleiragem, vamos embora que eu não aguento esperar mais não. E já começa com esse contra-ataque na velocidade 5 do Creu. Rafael Cunha se desembesta. Homem, a mulher não deixa não, homem. É Matheus Cunha, lesado. Ele quase faz o primeiro. Agora olha essa enfiada de bola pra Richarlison que chutou em cima do goleiro, mas no segundo botou pra dentro. Quem foi que enfiou essa bola? Anthony Hopkins. Um homem chábil nunca busca guerra. Ô João, era a Alemanha mesmo que tava jogando? Porque eu não sabia que eles também faziam essas bizonhices, não. Pois é, era pra ter sido uns 15. Agora o segundo. Cruzamento na muleira de Richarlison que deu uma lenhada que o noiado ficou só olhando. Ah, noiado é o filho de noia. Olha esse lance, João. Outra carreira de Matheus Cunha que tocou pro infeliz das costa oca do Richarlison que fez mais um. O homem tá trabalhando mais que o dublimitando fazendo esses vídeos. Pelo amor de Deus! Olha esse drible seco de Dani Alves. Ó o gás! Lançou pra Richarlison que se atrapalhou com a bola e quase faz o quarto dele. E ele é pedreiro pra fazer quarto? Aí dentro, João. Pra você ver como era pra ser uns 15 mesmo. Até pênalti teve. Mas aí Matheus Cunha foi lá e... E lá já! Mas o Brasil perdeu gol demais. Até que a Alemanha chegou e num chute fake só a gota fez um gol. Será que a próxima geração da seleção alemã vai ser essa aí, João? Porque o negócio tá feio. E o Brasil ainda foi tão generoso que eles tiveram um expulso e não aproveitaram pra meter mais uns quatro. O Brasil continuou em cima, mas noiado como um bode... Salvou o que seria quatro a um. Mas aí aconteceu o que ninguém esperava. Cruzamento na área e acharam um gol de muleira. É, o cara achou mesmo o gol. Mas aí Paulinho, que tinha entrado depois, fez um golaço. E finalizou o que era pra ser uma baita chibatada. Era mesmo, João. Mas foi bom ver a Alemanha mais desarrumada que jornal lido. Se você ainda não viu o vídeo do bendito 7x1 da Alemanha no Brasil na Copa, clique aí do lado. Aqui é resenha com todo mundo. E aí E aí